Aqui já está faltando uma voz Que deixa a tristeza todos nós Não só a nós, mas também a voz Não fica triste, vem remexer Esse comboio vai te aquecer Baianos chegaram pra valer Estão a acabar com toda a mangoleia Eu não cresço De negrino, não sou sambila Disseram que somos de cicos Bruno King agora vai te adoçar Agora não és puto prata Tu és agora puto bronze Tipo mana malonga no onze Essa dança mexe centena Coitado do Itá, me dá pena Eu vou te dar chicote verbal Mas só da coluna vertebral Samuçu que quenta dar o gás Anderlo já não precisa mais Porque cê por cento ele é capaz Tá virei, como eu? Ó, me tem tal Tá virei, como eu? Ó, me tem tal Tá virei, como eu? Ó, me tem tal Tá virei, como eu? Vá do tatatá Tipo urencha, tigre batata Sinto o pedal, grandelão Da ponta a ponta já dei conta Sambila sem nós não é nada Querem te matar, tu risco Eu sou de nome a risco Só na grelha vou mentir A passo de espera Tava Shakira Peguei no mic, ninguém respira A DJ Sanga Tu sabes que manhã é crime Nesse do meu regime Anderlo já escreve com regra Mas quem adorce o punto na grelha Depois de canta a dança do lamba Todo mundo interpretar o mal Anderlo já não precisa mais Porque cê por cento ele é capaz Tá virei, como eu? Tchau 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 Tchau